E da mulher ciumenta eu vou contar a história O marido sai de casa, ela olha pra ele e chora E quando ele vem chegando, ela já fica brigando Diz você tem outra voz A põe de fotografia, a põe de fotografia, filmando tudo Depois faz entrevista comigo, tu é aí Esse jeito assim não dá Por você minha querida, eu fui me apaixonar Se ele bota perfume, ela já fica brigando Ele sai desanimado, de seu ciúme é culpado Vou acabar e deixar Quando é no fim de semana Ele mexe o poder Ela começa a dizer Pra onde não me vem Toda a gente tem uma marcada presente aqui A segunda grande convocada em fronte dos vaqueiros Em segundo local, até a capa do vereador Zé Cardoso Chega pra cá todo mundo, bota os pratos Vamos ver o que eu tenho E o que eu tenho Essa é a doada que eu fiz Conete, pabe, o irmão E ele mesmo é quem diz As vezes a gente tenta Mas a mulher ciumenta Não consegue ser feliz As vezes a gente tenta Mas a mulher ciumenta Essa é a história do cara que casou com a mulher ciumenta Mas você que é o solteiro aí Traz-se a atenção Onde se agarrar, viu Siga aí Siga aí Nem o satanás aguenta Tem delas que faz doído Pra brigar com o marido Qualquer negócio ele vem Quando o telefone dá Ela fica observando Quando o seu marido atende Ela começa brigando E forma logo uma intriga Diz quem era a rapariga Que tá com o dinheiro Pra vir ou morrer solteiro Do que o mau casamento Música Chico Tampa sempre foi Um vaqueiro de coragem Um poeta folclorista De uma grande bagagem Agradece a presença de todos Para participar dessa grande carvalcada feminina Dia 11 de março Dia Internacional da Mulher Organização Maria, José e Família Também marca a presença por aqui Nosso grande vereador Zé Cardoso O grande campeão de votos Zé Cardoso Marcaram a presença por aqui Também marca a presença Dentro de todos os instantes O deputado estadual Claudiano Filho Deputado estadual Claudiano Filho Vem já já pra cá Com toda a sua sua medida Agradecendo também a presença O Diel da Batata Alô Diel Seja muito bem-vindo Pode entrar Bota o seu lanche Dentro de poucos instantes Vamos percorrer A presença de Pai Ruz Aqui da cidade Das correntes O deputado estadual E o final Lá na casinha do Viret Cardoso Lá na casinha do Viret Zé Cardoso Dentro de poucos instantes Liata meu amigo Marcando a presença por aqui Diel da Batata Dentro de poucos instantes Também chega por aqui Edmilson da Bahia E toda a sua submetiva Peço a toda juventude Da região de Viçosa Pra dar continuidade Na vaqueia de na prosa Para a cultura viver Não vamos deixar morrer A tradição maravilhosa Desde o pobre até o rico Sente saudade de Chico Nosso velho camarada Música em homenagem a Chico Tanto de Viçosa Autor Meu amigo Tô em filmando tudo por aqui Você é o cara Tô em Antônio 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 do Relógio Fazenda Balai Fazenda Pô Jesus Professor Machado Simas Calado Deputado estadual Cláudio Deputado estadual Leonardo Dias Deputado estadual Luciana Santos Realização Simp Realização Simp Aqui na cidade Das Correntes Dentro de poucos instantes Vamos não correr As principais ruas da própria cidade Distrito local E o final Da cadeira do vereador Zé Cardoso Entre na casa Seja muito bem-vindo A festa está apenas começando Agradecendo o convite Mais uma vez A nossa esponha e companheiros Semana Machado Fez esse convite Parabéns do que a gente fazer hoje Esta grande cavalgada Em homenagem a toda vaqueirama Do norte e nordeste Do Brasil Vai, vai E o que susteou Vai, vai É super demais Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ela bem gratificada Quem encontrou a carteira Por aí afora Ele chegou por aqui Acabou perdendo a sua carteira Traga pra cá Que você vai ser bem gratificado Vai, vai Vai Vai, vai Fala, Jarete Vai, vai Vai, vai Acabou de chegar por aqui O nosso grande irmão Edmilson da Bahia Chegando por aqui Agradecendo a presença de todos Com certeza Nesta grande cavalgada Encontro dos vaqueiros Edmilson da Bahia Seja muito bem-vindo Com a locução de Jair Lançados E a sua organização perfeita Do nosso amigo Gil Casson Aqui da Cidade das Correntes Percorrendo as principais Aqui da nossa cidade E o destino final A casa do vereador Zé Cardoso Dentro de poucos instantes A presença do deputado Claudiano Filho Organização Zé Maria Machado E família Você não pode perder Esta grande oportunidade De você participar Da segunda grande cavalgada Encontro dos vaqueiros Aqui na Cidade das Correntes Chega pra cá Toma seu café da manhã Pra ficar forte Sabio Muito inteligente Pra gente Ter o correto Nesses pés-ruz Aqui na Cidade das Correntes Você não pode perder Esta grande cavalgada A cobertura completa Da Rádio 87 De boa Pode ser logo Coroa Eu quero a praça lotada Seja surteira ou casada Sei que é um vaqueira Dora Se grita Seja surteira ou casada O senhor não pode perder Hoje o negro acertou Maquejado no roteiro Podia ser melhor A galera se agitam Olhadinha de suor Onde a pé de cor Nós damos a rocha o nó Arocha o nó Minha nega Arocha o nó Ralando puxar com coxa A coisa fica melhor Arocha o nó Minha nega Essa mulher Essa mulher É velha Por isso tem alguém Amadão por ela Essa mulher Essa mulher É velha Por isso tem alguém Amadão por ela Essa mulher Quando passa pela rua Olhando a beleza Sua quer natura Amadão por ela Ela é velha Uma beleza Alivina Todo mundo Se destina Olhando a beleza Essa mulher É velha Essa mulher É velha Por isso tem alguém Amadão por ela Onde tem sido Tem uma demora Sua linda A intenção Domingo Passa nela O seu olhar É perfeito E atraído E até que A gente vai fazer Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou pra laquejar Eu vou Eu vou Eu vou pra laquejar Vou beber a farga Vou terro para a boiada Eu vou beber a farga Vou terro para a boiada Muito bem Vivo do nosso amigo Fernando Você não pode perder A sexta grande cavalgada Feminina Da cidade de Lagoa do Ouro Dentro de poucos instantes Chega por aqui o deputado estadual Claudiano Filho Claudiano Filho Dentro de poucos instantes Chega por aqui Na casa do amigo Zé Maria Machado E família Distribuindo cervejada Para toda a vaqueirama Que a gente tem contato Tomou um bolinho aí Dela O nosso amigo Zé Maria Machado Convidando aí A toda a vaqueirama Para participar Da segunda grande cavalgada Encontro dos vaqueiros Agradeço mais uma vez Ao amigo Zé Maria Fez esse convite para mim Mais do que especial Agradecendo O Edmilson da Bahia Marcando presença aqui O variador Diana Batato O variador também Zé Cardoso Todos os nossos companheiros Dentro de poucos instantes Vamos sair daqui Da casa do amigo Zé Maria Percorrer as principais ruas Aqui da cidade Das correntes E o destino final A casa do vereador Zé Cardoso Lá vai ter um paticela Bater papo Abre a sessão Para que a pessoa Participe da festa Com a camisa Como a gente bem falou Nos programas que passamos E as camisas Acabam de encerrar Acabam as camisas A gente esperava Um número de camisas Bem maior Do que nós temos aqui Mas na verdade A nossa amiga Maria José Lá da Godura Não teve como Concluir O nosso pedido Faltou muitas camisas Então a gente Acabou as camisas Mas que Para que os amigos Que estão chegando Não fiquem fora Então a gente De agora em diante A gente já vai usar Uma fita Certo? Essa pessoa Esse vaqueiro A gente só vai pagar A metade da camisa Para participar da festa Tá certo? Então a camisa É 30 reais O cara vai pagar 15 reais Não dá fita Dando uma contribuição De 15 reais Para que a gente Possa fazer a festa E que seja boa Como está sendo até agora E com certeza Vai ser muito melhor Com fé em Deus Então Um grande abraço A todos E vamos continuar Com a festa Não é isso? Então fica avisado Você que está sem camisa Você que está sem camisa Então vai pagar 15 reais A gente vai colocar Uma fita de identificação Para que Não se ausente da festa Porque a nossa intenção Não é essa Não é barrar ninguém Não é tirar ninguém Do evento Então a gente precisa De cada vez mais um E esse um A gente vai Identificá-lo Com a fita E dando uma contribuição Não é pagando a fita É dando uma contribuição Para que a festa Seja boa Se realize Da maneira que a gente espera Então muito obrigado A todos Daqui a pouquinho Nós estamos lá Em Zé Cardoso Se Deus quiser Leandro Bebio Leandro Bebio Eu vou te falar de novo Grande Chabalbada Em conta de vaqueiros Daquela cidade Nas correntes O apoio total Madeira Brandão Móveis Zap Neto Temos também Quem? Zap Neto, né? Picolé do Babau Apoio total Vadir do Leite Lula do Mendes Antônio da Foto Madeireira Mercadinho Central Cícero Dudu Casa e Santo Antônio Brás Construção Mercadinho São Sebastião Esquina Bar Mercadinho Delúzia Shell Gás Casa do Campo Bar do Recanto Mercadinho Comprei A outra página Aqui dos nossos Incentivadores Vereadores Administração Chico Severo Geraldinho Giba Antônio do Relógio Fazenda Balaio Fazenda Bom Jesus Professor Machado Denis Calado Deputado Estadual Claudiano Filho Deputado Estadual Leonardo Dias Deputado Federal Luciana Santos Administração Edmilson da Brinha E realização Centrafi Grande Cavalgada Encontro dos Vaqueiros Aqui na Cidade das Correntes A cada amigo Zé Maria Machado E Família Com certeza Sempre fazendo a diferença Solta a música aí Meu amigo Gil Cassuó Zé Maria Machado É o cara Quer falar? Quem tomou café Se quiser tomar de novo Fique à vontade Você comprou sua camisa Você tem direito É mais do que O direito seu Quem não tomou café Pode vir pra cá Se sirva Fique à vontade Quem tomou café Também pode vir Não tem problema Eu já comi oito vezes Juca 10 Oi Agora que a sucessa A regra Vai ganhar A graça do Brasil Uh Tomou muito bem Tomou muito bem Tomou muito bem Trabalhando o dia Depois de velho e cansado Agora sou desresado Por ele Tomou família Eu sou desresado E essa é o seu rec Vai Me prendendo no ral Sem nada Tem pra comer Todo mundo velho e cansado Nem água tem pra beber Depois de trabalhar Todo mundo Joga de ver E ninguém quer saber Eu sou desresado O meu dono Me veniu Só desresado Eu sou desresado O matador Do derrubado Uh Vai Cadê o Leandro que viu Ô Leandro Vem aqui Leandro Dá uma roupa Pra ver ela aí Junca já deu seu aluno já Junca Junca com ele 10 vezes Eu sou desresado Cadê o churrasco Vem em cima Do meu ral Da terra Que trabalhei Olha você Bora cá Vai aí Pra segurar a pegada Porque a sucesso É a rede Eu morro Fui pôr em carro Da cordeira A riada Eu morro Fui pôr em carro Todo é difícil Quero Uma mulher Olha Leandro Olha Leandro Olha Leandro É melhor né Acerto Olha Leandro Olha Leandro Olha Leandro Olha Leandro Olha Leandro Olha Leandro Eu sou vaqueiro Eu gosto de vaqueirada De cor, roda e cachaçada De uma mulher bonequeira Eu mando a cavalo Para menos do som Você não pode perder Essa grande cavalgada Encontro dos vaqueiros 6 horas de jogo Totalmente grátis Para aquele que está participando Da segunda cavalgada Encontro dos vaqueiros Edriano Lima e Banda Vindos a nossa segunda Grande cavalgada Na cidade das correntes Pessoal de Brajão Sejam todos bem vindos Aqui sempre cabe mais um O nosso amigo Zé Maria Machado Comunicou aqui Uns 15 minutos atrás Que já se escutou As camisas Então você vai ter uma pulseira Você vai pagar só O preço da camisa De aparecer aqui Quanto o vídeo Deus me der Estou aqui na segunda Grande cavalgada Do amigo Zé Maria Machado Com muitas músicas De corrom E fazendo a cobertura completa E na segunda-feira De manhã Ou seja Amanhã Vou falar pra você O que aconteceu E o que não aconteceu Na rádio É em Lagoa do Ouro Eu que faço o programa Das 6 às 8 da manhã Tem aproximadamente 6 anos Que trabalho na rádio Em Lagoa do Ouro E você É o nosso ouvinte Mais especial Rádio Correntes FM 87,9 Aqui você Em primeiro lugar Fala Ferrugem Solta o seu aí Juca Fala Ferrugem Solta o seu aí Juca Fala Ferrugem Solta o seu mistério Fala aquela vaquejada R$ 1 ou R$ 2 notinhas De R$ 2,00 É isso Jó de Palmeirina Pra toda a nossa região Aqui ó Ao lado melhor Aqui Ao lado Perto desse golpe Eu consigo que pai diz Se não precisar Não tem pra que estragar Nem nada Fala Juca Com você meu irmão O nosso ligatinho A fotografia Filma no todo Você é o cara Obrigado meu irmão Pela participação Morrendo por ela O que é que eu tô fazendo aqui Chorando por ela Se eu sou do nada Não tem nem aí Eu tô limita boa Lá do que Fico no embalo De outra paixão Dê esse senhor Tem cachaça pra tomar Dê esse senhor Tanta coisa pra curtir O que é que eu tô fazendo Esperando ela voltar O que é que eu tô fazendo aqui Só prende por ela Vamos Não, 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 não. Música . A decada do Vale do Zé Carvaldo Bora Zé Maria, bora chamando pessoal Zé Maria Vamos continuar a nossa grande convogada Na organização de Zé Maria Machado de Família Onde você teve o delicioso café da manhã Delicioso café da manhã com várias cores Se você não pode ver Esta segunda grande convogada Aqui na cidade das correntes Na organização de Zé Maria Machado de Família Compertura completa da rádio 87,9 Você é em primeiro lugar Vamos continuar a nossa segunda convogada Em organização de toda a vaqueirama De toda a nossa região Alô vaqueirama da correntes Você é aqui a bandeira do estado de Pernambuco O nosso grande irmão companheiro Zé Carvaldo Esse cavalo não está muito nervoso O nosso grande irmão Yan O nosso grande irmão O Brasil Essa é uma criança O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?